Fala, galera! Continuando aqui a série do Top 5 do Barba, vamos falar de indicações de livros sobre lifestyle business. Então, se você não conhece muito bem o conselho do lifestyle business, são negócios estruturados em torno do seu estilo de vida que te permita ter mais flexibilidade, de repente viver a vida de maneira mais intensa, viajar, tocando seus projetos de maneira mais remota. Então, o que é um pouco do que eu vivo hoje, como nômade digital, como minimalista. Então, eu vou trazer alguns livros aqui que me inspiraram e me ajudaram a desenvolver o mindset, mas também as ferramentas e técnicas necessárias para tocar os meus projetos dessa forma. O primeiro deles é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, um clássico para todos os nômade digitais, porque ele traz um conceito muito importante da flexibilidade do trabalho, de você não ter que trabalhar ali de 9 às 5 no escritório, você conseguir tocar o seu projeto de qualquer lugar. Então, no livro, ele traz muito de mudança de paradigma, de mindset, mas também de ferramentas que vão te ajudar. É um livro que é focado ainda em termos de ferramenta no mercado americano, mas você pode tirar muitos conceitos aí para iniciar essa jornada na sua vida. O segundo livro é o The Millionaire Fastlane, do MJ DeMarco. Um livraço que eu descobri, até por indicação do Marcos Lucas, grande camarada aí, nômade, que vive pelo mundo. E é um livro que vai trazer várias porradas aí, também, nos seus conceitos, criados sobre uma carreira corporativa, as seguranças ilusórias que uma empresa pode dar. Então, ele traz vários conceitos para você sair das lanes, das filas mais devagar e ir para a Fastlane, que é onde você vai ter uma alavancagem muito mais rápida para conseguir chegar ao sucesso com o seu projeto. Apesar de falar de ter milhões e tal, ele traz vários conceitos aí que não necessariamente exigem que você crie negócios de milhões, mas que você crie uma vida com muito mais sentido, com muito mais propósito e com muito mais impacto. Então, um livraço que eu super aconselho também para quem quiser criar esse estilo de negócio. O terceiro livro é o The Freedom Plan, da Natalie Sisson, que é uma grande amiga minha também, lá da Nova Zelândia. Ela criou lá atrás aquele projeto The Suitcase Entrepreneur. Então, ela acumulou muito conhecimento nesses últimos quase 10 anos aí, como nômade também, pelo mundo. Hoje, ela decidiu finalmente ficar tranquila, comprou uma casa, casou, está morando lá na Nova Zelândia, mas ela adquiriu um conhecimento absurdo para ajudar outras pessoas com seus projetos e também se alavancarem por essa vida mais nômade. E ela juntou isso tudo nesse livro. Então, é um livro que acho que você só consegue comprar na Amazon de fora e tal, mas se puder, vale muito a pena, porque ela traz um bom equilíbrio também entre a parte teórica da mudança do mindset, mas várias ferramentas e etapas aí fundamentais que você precisa percorrer. O quarto livro é o Everything That Remains dos minimalistas, né? O Joshua e o Ryan Nicodemus. E eles, basicamente, falam de um estilo de vida que entra muito alinhado com esse tipo de negócio, que é você ter uma vida mais minimalista, mais focada no essencial, evitando vícios, excessos e tudo que é desnecessário. E, para mim, eles têm, eu acho que, três livros, se eu não me engano. Esse, para mim, foi o melhor, que realmente trouxe a história deles, mas depois vários conceitos bem profundos sobre o minimalismo e histórias de outras pessoas que estão seguindo também essa jornada. Então, vale a pena você dar uma olhadinha e se inspirar. E o quinto livro, um pouquinho diferente do estilo dos quatro primeiros, é o Alquimista, do Paulo Coelho, que é um lindo livro que fala sobre propósito, fala sobre busca, fala sobre jornada, sobre exploração, sobre viagem. E eu acho que pode trazer, sim, elementos bem inspiradores, porque um dos grandes motivos de criar um lifestyle business, um negócio com mais flexibilidade, é te permitir criar o contexto para você viajar mais, para você explorar o mundo, para você se explorar, para você ter experiências de vida únicas e inesquecíveis. Então, é um livro que é pequenininho, de boa, um grande clássico, já foi aí vendido praticamente em todos os países, traduzidos em 400 milhões de línguas. Então, vale a pena você dar uma olhada também, caso você não tenha ainda a oportunidade de ter lido o Paulo Coelho, o Alquimista. Então é isso, espero que tenha curtido a seleção aí dos cinco livros sobre lifestyle business. Se curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aqui embaixo. Se você souber de outros livros com essa pegada, bota aí também, porque todo mundo que aparecer aqui nesse vídeo vai aprender contigo. E se você curte esse estilo de vida, esse tipo de conhecimento, me segue lá no Instagram, arroba Yamperborges, porque eu produzo hacks diários nos stories, também sabedorias do dia, que são pedaços de livros que eu vou lendo aí, trazendo insights para você. E se você gosta de histórias de pessoas que se reinventam nessa pegada aí, segue lá meu podcast, o Lifehacker Talks, que está no iTunes, está no Google Podcasts, Spotify, em todas as plataformas, porque eu não tenho dúvida que você vai se inspirar com a história dessas pessoas que estão fazendo isso de verdade. E se você curtiu essa série, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando de várias outras categorias, de empreendedorismo, propósito, desenvolvimento humano. Então, eu vou continuar aqui compartilhando várias indicações de livros, e a parte 1, parte 2, parte 3, porque assim você vai conseguir aí fazer uma lista linda de conhecimentos e livros aí para acompanhar a sua jornada de crescimento. Beleza? Até a próxima!